Então meu povo, estamos aqui com mais um vídeo, começando 2020, né? E melhor maneira de conversar, começar um ano então, do que fazer uma lista, uma pretensão, uma previsão, assim Algumas coisas que eu quero ler durante o ano de 2020 Então, eu separei aqui 24 livros, 2 livros por mês, pra mim poder ler durante esse ano de 2020 Então vem comigo lá depois da abertura Então, povo, vocês estão preparados para assistir ao meu filme de terror? Então, povo, essa lista, quem me deu a ideia foi a Bárbara, lá do canal Os Livros e Filmes da Bá E ela fez então, e deixa eu ver, são 3 listas que ela fez 5 clássicos, 5 livros de terror e 5 calhamaços, pra poder ler durante o ano de 2020 E ela fez essa lista então, e me convidou, vamos Rubens, vamos fazer também, vamos ler alguma coisa legal em conjunto Aí eu animei também com a ideia e resolvi separar algumas coisas Então tem alguns livros aqui, que a gente vai ler em conjunto, que a gente vai ler parecido, que vão ser os mesmos livros Então, vamos lá Eu separei então, 24 livros, 2 pra ler por mês, né? Cada mês eu quero ler 2 livros desses aqui E vou deixar espaço pra poder ler mais algumas coisas, porque eu não leio só 2 livros por mês, né gente? Esse ano mesmo, que passou de 2019, eu finalizei o ano com 59 ou 58 leituras Quase 60 Então, dá pra poder ver que a minha média de leitura por mês é bem maior do que 2 livros, né? Então eu separei um monte de coisa aqui Eu não coloquei tudo que eu queria, tem mais alguns livros que eu quero ler, só que eu não coloquei na lista, não Na meta, não Eu deixei pra poder ler sim, se der jeito, na hora que eu estiver animado, demais Mas esses aqui é meta, então vamos lá Então, primeiro aqui, um pouco aqui Eu vou começar lendo o ano, já tô lendo já esse livro, já que é então esse daqui A Vingança de Drácula, do Davidson Abreu É um livro nacional, eu já tô lendo ele, eu comecei ele esses dias pra trás Vocês podem ver que eu avancei bastante aqui nele, já que eu tô mais ou menos no meio do livro É um livro gordinho E é uma continuação de Drácula, pessoal Tem como dar errado isso aqui? Não tem como dar errado Então, já estou lendo e vai ser uma das minhas primeiras leituras do ano E tá na nossa meta Separei aqui também pra poder ler esse livro de não-ficção Relances Vertiginosos do Desconhecido A Desolação da Ciência em HP Lovecraft Danacalia Sorgon Scottuzzi Esse livro saiu pela editora Diário Macabro E isso aqui, gente, é um livro sobre a vida e a obra do Lovecraft E, gente, vocês sabem que eu amo Lovecraft Que é um dos meus autores favoritos É o meu autor favorito de terror E tá entre os meus cinco autores favoritos da vida E eu quero muito ler esse livro É um livro curtinho, mas como é um livro de não-ficção Então vai demandar um pouquinho mais de atenção Um pouquinho mais de dedicação Mas, ainda assim, parece ser bom demais Tudo que fala sobre Lovecraft agrada, né? Separei aqui dois da editora Clepsidra Que é, então, dessa coleção que eles estão lançando Que é a coleção Imaginário Gótico E já tem dois volumes, já Eu separei O Aparicionista do Friedrich Schiller Que é um livro de romance gótico alemão Olhem pra vocês verem, gente, que bonito Capa dura e tudo mais E também dessa coleção Esse aqui é um novo lançamento deles Que é O Necromante Do Lawrence Flammenberg Vamos ver se tá certo a pronúncia, né? Olhem essa capa, gente Que coisa linda Isso aqui também é um romance gótico alemão Antiquíssimo, antiquíssimo Ele é de 1788, povo Isso, 17... não Falei errado Isso, 1788, gente Olhem pra vocês verem E é uma obra, assim, seminal na literatura gótica E é a primeira vez que ela tá ganhando tradução aqui no Brasil Olhem pra vocês verem Separei aqui, então, do Jack London Mil Mortes e Outras Histórias Da editora Penalux Jack London, a gente conhece muito ele Pelos romances de aventura, né? O Velho do Mar E esse tipo de história E aqui, então, é uma coletânea de alguns contos Que o Jack London escreveu nessa temática de horror De terror Olhem pra vocês verem que legal, gente Não tem como não agradar, né? E a editora Clepsidra Eles já lançaram aqui no Brasil O livro do M. R. James Uma pequena coletânea de cinco contos do M. R. James Que é um baita autor de história fantástica Fantástica no estilo do terror, né? Ele é um grande escritor lembrado por histórias de fantasmas Eles já lançaram aqui do... Como que chama, gente? É O Grande Deus Pan, do Arthur Mackin E agora lançaram esse daqui Ano passado eu fiz resenha de um outro livro deles Que chama Quinteto de Assombro Que são cinco contos góticos de terror Muito bons Se vocês quiserem conferir Eu vou colocar aqui nos cards pra vocês assistirem Então, esse ano eu separei esse daqui Com certeza vai ser incrível também, né? Porque a Penalux só seleciona coisa boa pra trazer pra cá Eu selecionei esse calhamação grandão aqui Que é o, então, Medo Imortal Da Darkside Books Lindo, 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 né, gente? Muito bonito E esse livro aqui, pra quem não conhece Quem não tá no meio Mainstream do horror nacional, né? Dos lançamentos de terror nacional Esse livro aqui é uma compilação Uma coletânea de contos De terror brasileiro clássico Então vai ter aqui Muita gente antiga lá Tem o Obras de Azevedo Tem aqui o Noite na Caverna Que eu amo esse livro Tem aqui o Machado de Assis Tem o Fagundes Varela Bernardo Guimarães Tem muito Humberto Campos Só autorzão foda Da literatura clássica nacional Então eu quero muito ler esse livro aqui A minha amiga Bárbara Lá do Livros e Filmes da Bá Ela leu esse livro Ela falou que é espetacular Que tem muita coisa boa aqui Então eu tô muito curioso Pra poder ler E a edição anima qualquer um, né, gente? Quando a gente pega um livro Com uma edição bonita Nossa, esse aqui Deixa a gente assim Estasiado, né? Esse daqui Esses aqui que eu vou mostrar agora Os próximos São todos leituras em conjunto Com a Bárbara Do Livros e Filmes da Bá Então eu separei aqui Junto com ela A Hora do Pesadelo Never Sleep Again Que esse aqui é um livro Um livro documentário Digamos assim Sobre a filmografia A cine-série Da Hora do Pesadelo, né? Nightmare on Elm Street Do Freddy Krueger Vocês sabem que eu sou Mega fã do Freddy Krueger Que é o meu personagem do horror Assim, favorito Eu gosto muito dele Eu já vi a cine-série dele Assim, contáveis vezes Já vi todos os filmes Um monte de vezes E aqui é muito legal Quero muito ler esse livro Eu comecei a ler ele ano passado Eu li, eu acho que Umas cinquenta páginas Mais ou menos Ele é gigante É bem grande E até onde ele tava interessante Mas não tava me pegando muito não Porque tava contando mais Sobre a vida do Wes Craven, né? Que é o diretor e criador Do Freddy Krueger Mas eu creio que De uma certa parte Aqui pra frente Vai começar a falar Sobre os filmes, né? Então, vamos lá, né? Esse aqui também Eu vou ler junto com a Bárbara Que é As Miniaturas do Terror Da Tabitha King Esse aqui eu já li ele Há, sei lá Eu acho que uns Vinte anos atrás Uns bons vinte anos atrás, viu? E eu lembro que na época Que eu li Eu não gostei nem um pouco Mas eu quero muito ler ele Porque a Bárbara Também tá interessada De ler esse livro Ela tem aquela edição nova Da Dark Side Books, né? Que eu esqueci como é que chama Eu esqueci como é que chama A edição nova Mas eu tenho nessa edição Antiga aqui então Da Mestres do Horror Na Fantasia Que é aquela coleção Saudosa Que todo colecionador De terror gosta, né? Que saiu pela Francisco Alves Então Vamos lá encarar, né? O bom é que Como faz muito tempo Que eu li Eu não lembro de quase nada Do livro Eu lembro de pouca coisa Então vai ser quase Que uma leitura nova pra mim E vocês sabem Que eu gosto de reler, né gente? Então vamos lá Outro livro Que a gente vai ler em conjunto É esse daqui O Berço Do Paul Kent Esse aqui também é Da coleção Mestres do Horror Da Fantasia Da Francisco Alves Esse aqui A Bárbara já começou A ler ele já Eu vou ver se eu pego ele Pra poder ler também Aqui junto com ela E Ó Ela tá falando Que é muito pesado Que é muito bom Mas que é muito macabro Envolve umas coisas sinistras aí De morte De bebezinho e tudo mais Então tem Deve ser brabo Esse aqui eu nunca li Mas esses livros Dessa coleção aqui É tudo bom, né gente? Outro que a gente vai ler em conjunto É As Possuídas do Diabo Do Thomas Tryon Esse autor Thomas Tryon Eu li dele Os Gêmeos Que é espetacular Ó Facilmente um dos melhores livros De terror Que eu li no ano passado Em 2019 E eu fiz resenha dele aqui no canal Então eu vou deixar aqui nos cards Pra vocês conferirem também E é um livraço muito bom Então eu tô bem animado Pra poder ler esse aqui As Possuídas do Diabo E a Bárbara vai ler junto comigo Então vamos lá Separei outro que a gente vai ler em conjunto Que é o Servidão Humana Do W. Somerset Malgan Esse livro aqui Olha que edição bonita, gente Olha que edição legal E essa edição aqui Saiu pela Abril Naquela época Abril lançado esses livros aqui Nessa coleção aqui Em fascículos Nas bancas de jornal E tudo mais Bem antigo E esse livro em específico Ele é o original O livro é a história original Que inspirou aquele filmaço Incrível com a Bette Davis Que é o Escravos do Desejo Eu acho que é Escravos do Desejo Mas qualquer coisa Está aparecendo aqui a capa É Off Human Bondage De 1934 Que foi o primeiro filme Que a Bette Davis recebeu indicação Oscar de melhor atriz E é um filme incrível Muito bom Um drama Ele é um filme assim Apotético E eu quero muito ler o livro E a Bárbara também pegou ele Para poder ler Então vamos que vamos, né? E o último que a gente vai ler em conjunto Então é esse daqui Da Emily Brontë O Morro dos Ventos Uivantes Ai, gente Eu li esse livro uma vez só na minha vida Mas quando eu li ele Acho que deve fazer uns 15 anos Que eu li ele Quando eu li ele Eu me apaixonei É um livro espetacular É um livro assim Tocante É um livro assim Revoltante também É uma ambiguidade Que você sente com a história Com os personagens É uma baita história E é um bom romance gótico também Então a gente vai ler Eu vou estar relendo ele Nessa edição aqui De capa dura Da Zahar Vamos ver se é boa Essa edição Agora esses aqui São livros que eu separei Que não são em conjunto com a Bárbara Esses aqui eu vou ler por mim mesmo Então vamos lá Objetos Sobrenaturais Histórias Reais e Artefatos Sombrios Saiu pela Dark Side Books Esse aqui eu já comecei a ler Já estou no meio dele já Eu comecei a ler no ano passado Já estou no meio Só que é um livro que é para você poder ler mais devagar Porque não que ele seja leitura pesada Gente, nossa Bem levinho Bem simplesinho Creio eu que é até uma leitura infantil juvenil Mas é porque é um livro que conta vários fatos Vários relatos Então não é uma coisa que você lê assim de uma vez Mas estou achando interessante Separei esse daqui Os Dois Irmãos Da Paula Mello Esse aqui é o terceiro volume da série Da trilogia dos elementos E é uma série fantástica Fantasia medieval Muito boa Já li o primeiro volume Já li o segundo volume Tem resenha dos dois aqui no canal E agora vamos para o terceiro Que é a conclusão dessa saga Que eu estou muito ansioso para ler Separei o Estranho Oeste De Ken Blackmun Que é o novo livro Do Duda Falcão Saiu pela editora AVEC E Duda Falcão Assim É Como é que eu posso dizer É Não tem como Não tem palavras para descrever É um baita autor De terror Nacional Ele é muito bom Já li tudo que ele lançou Que ele já escreveu Gosto muito do cara E esse aqui é o novo livro dele Com o personagem do Ken Blackmun Que é um personagem recorrente Nas histórias dele Está sempre tendo contos dele Nos livros passados E agora Aqui a gente vai ter uma coletânea Só para esse personagem Então Estou bem animado Separei esse aqui Que também é da AVEC A Sabedoria dos Mortos Os Arquivos Perdidos De Sherlock Holmes Olhem esse Que legal Gente Foi escrito pelo Rodolfo Martinez É um autor espanhol Se eu não me engano E vai contar então Uma história Que vai juntar Sherlock Holmes E os mitos de cultura Do Lovecraft Aqui na mesma história Então não tem como Dar errado Separei do Red Jam CS Gótico Suburbano Que é uma coletânea De contos do Red Jam Se passando todos Numa cidade Eu acho que é no Rio de Janeiro É uma cidade grande Creio eu que seja No Rio de Janeiro E essa coletânea Vai se passar Só com esses mitos Com essas lendas Com esse tipo de horror Assim Suburbano De horror É Vocês sabem O que eu estou tentando dizer Aqui né gente Mas é nessa pegada aqui Eu estou bem curioso Vou ler essa coletânea aqui Gothic O Horror do Século XIX Que saiu pela editora Luva Esse aqui Eu estou muito curioso Por ler Gente do céu Vocês sabem que eu sou Apaixonado por literatura gótica Por filmes de horror gótico Por cultura gótica em si Vocês sabem que eu sou apaixonado Creio eu que eu tenho Na alma gótica E esse livro aqui Vai homenagear então O gótico clássico Do século XIX Aqueles monstros clássicos Aquele tipo de história Então Nossa Deve ser fantástico Também da editora Luva Vou ler O Rio Vermelho Que esse aqui É um livro colaborativo Entre vários autores Então vários autores Assim Do horror nacional Se juntaram para escrever Esse livro aqui Que é uma história contínua E eu estou bem interessado Nesse livro aqui Parece ser muito bom Vamos ver Vou ler esse daqui Galeria Clark Contos de suspense E mistério Que saiu pela editora Wish Olha essa edição Que espetacular E esse livro O diferencial dele É que ele foi todo inspirado Nas ilustrações Do Henry Clark Henry Clark Ele é um autor Um ilustrador Clássico Do período clássico Da literatura Vocês devem já ter visto Alguma ilustração dele por aí Ele já ilustrou muita coisa Inclusive contos Do Edgar Allan Poe Então todos os contos Desse livro aqui São inspirados Nas ilustrações dele Não tem como errar Vou ler A Gouro Do Márcio Benjamin Que é o novo livro Do autor Já li também Tudo que ele lançou Aqui no Brasil Já li o Fome Já li o Maldito Sertão E agora eu vou ler A Gouro Que é o novo livro dele Estou bem curioso Vou ler aqui Narrativas do Medo Volume 2 Eu li o volume 1 E é espetacular Uma das melhores Coletâneas de terror Que eu já li Muito boa mesmo Fiz resenha aqui no carro também Então procure aí E agora vamos ler o volume 2 Vou ler Folhas do Mal Da Raquel Cantarelli Que é uma coletânea de contos Homenageando os autores clássicos Da literatura O H.P. Lovecraft O Edgar Allan Poe O Bram Stoker E todo esse povão aí Da literatura clássica Então estou bem interessado também E o último que eu vou ler É o Enigma do Outro Mundo Do John W. Campbell Essa ordem que eu estou mostrando Não é a ordem de leitura Pessoal Eu vou pegando conforme vai me chamando A atenção no momento Mas esse daqui Eu estou achando que vai ser Uma das minhas próximas leituras Se não for a próxima Depois se acabar o do Drácula Porque olha Gente Quem não conhece os filmes Tem o filme original Da década de 50 Eu acho que é da década de 50 Que é o Monstro do Ártico Tem a refilmagem dos anos 80 Que é o Enigma do Outro Mundo Pelo John Carpenter Depois teve um prequel Que saiu na década de 2010 Que chama A Coisa Mas é uma história muito boa É uma história de ficção científica Barra terror Bem interessante Com a linha inígena Que troca de forma E tudo mais E é um romance clássico É um livro assim Muito antigo É um livro muito respeitado Em literatura de ficção científica E de terror E com certeza Todo mundo tem que ler esse livro aqui E esses são os livros Que eu quero ler nesse mês Nesse mês não Nesse ano de 2020 24 livros Dois livros por mês Vamos ver se a gente dá conta Se vocês quiserem Eu convido todo mundo aí A ler alguma coisa Em conjunto comigo também Se tiver interesse Em ler alguma coisa Me falem aí nos comentários O que vocês vão ler em conjunto Se vocês já montaram A sua listinha Já pra poder ler durante o ano Coloca aí nos comentários Vamos bater um papo E corram lá também No canal da Bárbara Que ela fez Esse vídeo também Com a mesma lista Ela fez Se eu não me engano Ela fez três vídeos diferentes Cada um com cinco livros Nessa ordem que eu falei Cinco livros de clássicos Cinco livros de calhamaço Cinco livros de terror Que ela vai ler durante o ano de 2020 Então corram lá no canal dela pessoal Então é isso aí Povão Deixa o dedão pra cima aí E até o nosso próximo vídeo Tchau, tchau